Ele só se mete em fria, ele só se mete em confusão. Divirta-se com as palhaçadas do Chaves, hoje 15 para as 8 da noite. Super Nescau, mais vitaminas. Mais força e energia. Você gosta de andar com o pé embaixo? Então olha só os novos carros da série, o pé na tábua da Estrela. Para fazê-los comerem o chão, você só precisa engatar o pole no carro e meter o pé na tábua. Que barato, né? Mas vai ser difícil ganhar de mim. Olha só o acelerador que eu arrumei. Pé na tábua da Estrela, para quem tem pé de sumo. E agora com vocês, mais um show da Xuxa. Que tal, Xuxa? Ótimo. Acabamos de apresentar, show de Páscoa, garoto. Boa Páscoa, meus baixinhos. Boa Páscoa, garoto. Boa Páscoa, garoto. Páscoa, garoto. Boa Páscoa, garoto. Lembranças 3 Lembranças 3 Adivinha de ela tá comendo esse hambúrguer? Deixa ver, ela deve tá no... Não, olha bem, ela tá gostando, ela tá gostoso. Ah, então ela tá no Bob's. O que a gente não encontra por aí, a gente encontra no Bob's. Eu confio a Graneiro pra transportar meu violão, meu caviar e meu nariz. Graneiro pra mudanças e narizes de qualquer porte. E a Graneiro é tão grande que está preparada pra transportar até a dívida externa. Mais violento que Rambo, mais selvagem que o Exterminador. No Vietnã, ele parte para uma missão suicida. Libertar os prisioneiros americanos. Predator, o Super Comando. O filme que lançou Chuck Norris como o maior rival de Stallone. Hoje, 9 e meia da noite, no seu Cinema em Casa. Pedro e Paulo, a história que a Bíblia não conta. Dia 20 no SBT. Dia 20.